Prefeito, o senhor nos disse em uma entrevista aqui à Rádio Saibri 730 que a grande responsabilidade por tudo que aconteceu em Pontalina não é lá do rompimento da represa? Como assim? O que se passou em Pontalina foi o seguinte. As casas foram danificadas 8 horas da manhã. E a represa foi rompida às 11 horas. Então não tem nada a ver com a represa, com respeito ao que se passou em Pontalina. A realidade é assim. Quando a represa se rompe, o senhor disse que as águas passaram pela periferia da cidade. Periferia da cidade. Então aquela inundação... Não é o chamado por água mateiro. Sim. Então o que a gente pode garantir nesse momento aqui é que a situação lá foi provocada não só pelo rompimento, também pelo rompimento, é isso? Pelo excesso de chuva. Pelo excesso de chuva. O senhor conversou com o dono da fazenda São Lourenço dos Gorirobas. É um ex-prefeito de Pontalina, meu amigo. Já conversei com ele. E o que ele te disse? Ele me disse que as licenças dele estão de acordo. Ele tem licença na represa? Tem licença dele. É um engenheiro agrônomo, é uma pessoa bastante responsável. Eu acho que ele tem esse documento lá. Se porventura, ele tem que apresentar esse documento, o secretário. Os alunos do Carlinhos têm que apresentar esse documento, a polícia ambiental, civil ambiental. Então isso aí não cabe a gestão. Cabe assim a minha secretária de meio ambiente procurar esse documento junto a ele lá. Tá legal. Muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo aqui com a Saibers. Eu que agradeço a atuação da Saibers, para a gente passar essa informação a toda a população do estado de Goiás. E com certeza todos estão preocupados com a situação que se passa em Pontalina. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, portanto, ao prefeito Milton Ricardo, da cidade de Pontalina, cidade localizada a 125 quilômetros de Goiânia e que sofreu com as chuvas no último sábado e também com o rompimento da represa da fazenda São Lourenço das Guarirobas.